Nossa senhora, pelo amor de Deus! Ah, pelo amor de Deus, o cara erra, mano. Aí, aí, de novo, velho. E chega como forte favorito... Arrebentaram com a ponte preta, irmão! Não deu nem pra secar, velho. Ó, como que o Paulistas perdeu desse time ruim? Eu vou descer pra te dar três abraços. Liguei, o Palmeiras pegou! Gol! Ei, como vocês estão? Bem-vindos ao Osmar de Notícias. Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. E hoje temos as melhores reações das torcidas brasileiras tentando secar o Monstro Verde. Mas esse time já classificou, tá na semifinal e meteu cinco. Cinco, mano. O que tá acontecendo com esse time e com o Chilopes? O Monstro Lopes. O Monstro Lopes. Lá com o Monstro Lopes, está imparável. Esse time continua invicto, já classificado para as semifinais. E para quem falava que Inhão goleava esse time, já teve uma... Time louco! Não, foi uma massacre. Parabéns para a torcida do Verdao. E também deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo para que você assista a todos os canais que vamos trazer agora mesmo. Canais recomendados, topes demais. Já sabem, deixem seu like, inscrevam-se lá no nosso canal. Vamos diretamente com o vídeo. E parabéns ao Monstro, né? Favorito para ser campeão. É o favorito. É o favorito. Meio... Meio cão... Olha, Tricas torcendo com o Palmeiras, Pabllo. Pelo amor de Deus, cara. É quatro toques na bola, esses caras estão na cara do gol. Dois minutos. Não, olha o passe que dá o Veiga para o Piqueires. E o cruzamento do Piqueires. Foi um passeio, mano. Eu tenho que achar uma tristeza. Nossa senhora, pelo amor de Deus. O cara é cagado, velho. Ele tentou matar uma postura. Ô, cê é louco, velho. Cê é louco. Começou a fazer gol na hora que não é, vai começar a fazer gols, cara. Golaço. Ele deu até o braço. Rapaz do céu. Ô, Monstro, não. Pelo amor de Deus, cara. É a casa da Manjoana, essas águas da Ponte Preta. Como que o Corinthians perdeu com esse time, velho? Como que perdeu com esse time? Murilo a seleção, né? Tá louco, velho. Cada cruzamento é um de um dos acudas. Olha o Abel. Tá rindo. O Abel tá rindo. Cena proibida em 95 países. Tá louco, velho. Só sai. Olha lá, velho. Fica olhando. Fica esperando. Chuta. Chuta aqui, ó. Chuta a bola aqui. Pelo amor de Deus, cara. Fica esperando o cara chutar a bola. É, pô. Pra repontar, porque é um. Tá te preocupado, merece. Não, é tropeça, rola. E os caras da Ponte é assim. Aí, chuta. Chuta, pequeno. Aí, chuta. Ah, pelo amor de Deus, gente. É, pelo amor de Deus. Ah, que trick, velho. Vem. Mano. É real, né? O que que fizeram com esse time, velho? Nesse tempo ficou parado. Cê é louco, velho. Deixa eu ver se o Mike não tá impedido. Mas é trick no Flaco Lopes? E aí, família? Cê é louco? Eu nem falei o placar, mas hoje é... Olha os caras aí, ó. Nem começou o jogo. E já? Caramba, mano. Nem começou o jogo. Pelo amor de Deus, cara. Nem só falaram o placar. Mano, esse maluco desbestou ao fazer gol. Esse Flaco Lopes agora cruzou na área. Gol, mano. Nem começou o jogo, velho. Dois minutos de jogo, mano. Cê é louco, velho. Tá jogando muito. Puta que pariu, velho. Essa porra, velho. Cê é louco, mano. Para você, maluco. Que gol passo do Flaco Lopes, mano. Dominou. Sem espaço. Deu uma pancada, velho. Isso. 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 Não dá pra zecar, mano. Não dá pra zecar, mano. Massacrou. Impressionante. Massacrou, velho. Mano, não teve nem jogo. Os caras tocaram a bola. Tu, 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 mano. Bombardeio. Cê é louco. É porque eu sou tricolor. Senão aí eu ia ficar com medo do palmeiro. Cê é louco, velho. Sem casal, hein. Procursar retornacionais. Ah, já, velho. Já. Já. Porra. Chegou. É sacanagem, irmão. É sacanagem. É sacanagem, rapaziada. Primeiro lance já é gol. O grupo. O grupo. Que isso? Olha esse cara, velho. Olha esse cara, velho. Olha esse cara, velho. Que rolaço. Olha o rolaço, olha o rolaço. Puta merda, velho. Wow. Que assim? Tá louco, mano. O cara tá numa fase iluminada. Esquece, não esquece, não esquece. Dá nele que ele coloca pra dentro. Vai ele, né? Sua esquisito essa frase. Mas enfim. Jogada muito boa ali, cara. Tô bem seguro. Jogada muito boa. Olha aí. Olha aí. De novo, velho. De novo o cruzamento, porra. Olha a defesa do... Da ponte B está de sacanagem, velho. De novo. Mesma jogada, porra. Mano. Não acredito até agora. As quartas da minada. O Abel Ferreira tá rindo pra caralho, né? No campo de reservas. A cinta ver fegueira. No vance. Tá rindo muito, mano. Porra, velho. Mano, você vê que dá tudo certo quando o cara pisa na bola e ela continua uma flexão pra ele bater pro gol. Mano, no dia desse, nada vai dar errado, não. Você pode fazer o que quiser. Vai fazer mais gols. Vai fazer mais gols. Vim querer isso. Cara, vim querer, mano. Chegando pra finalizar a 2ª na área, velho. Que loucura, velho. Nossa, olha a tabela. Ah, que isso. Aí virou sacanagem. Aí já gol de treinamento. Porra, não. Aí tem que bater palo, velho. Tem que bater palo. Porra, na moral. Chei massa, mano. Porra, eu vou falar pra vocês. Mais um gol do Flaco Lopes. Mais 3ª no jogo. A décimo dele no preparado. A gente tá fazendo gol até... Ah, que louco. Mas enfim, velho. Agora... Capitão. Mike. O Mike. Cara, tá jogando muita banda, mano. Muita banda, mano. Participando de quase todos os gols. E primeiro tempo absurdo do time do Palmeiras. Um verdadeiro amasso pra cima da Ponte Preta. 3x0. Foram os ameaços. E se a Ponte Preta não fechar a casinha no segundo tempo, vai ser aquele famoso vira 3, acaba 6. Ou mais. Com direito a hat-trick do Flaco Lopes, artilheiro do Campeonato Paulista, o Palmeiras foi avassalador e atropelou a Ponte Preta. Que ainda conseguiu aquele golzinho de honra, chorado, numa cobrança de falta. Porém, o Palmeiras dominou os dois tempos dessa partida e chega como forte favorito pra levar o Paulistão mais uma vez. Final de jogo, hein, Barueri. Um, dois, três, quatro, cinco, irmão. Cinco a um pra porcada. E se eu for esse gol da ponte no final, eu enchi de esperança que ainda dava. Ai, meu Deus do céu, eu tive lazarento, velho. Os caras desfilaram em Barueri, irmão. Parecia a passarela da Fashion Week. Com a Disneyland Beach. Com a Zé Lopes lá da Victoria's Secret. Arrebentaram o Coponte Preta, irmão. Cara, que em 2024 igual a 2023, igual a 2022, igual a 2021, igual a 2020. Esse ciclo não acaba nunca, irmão. Não acaba nunca. Não acaba acabando. Esse ciclo desses caras ganhando, 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 ganhando e ganhando, mano. Eu não aguento mais. Perdi meu sábado. Eu acabo abando aqui. Porra, velho. Tira lazarento, esse palmeiras. Não precisava ganhar de ciclo. Faz um azer e tava bom. Mas eu ganhei de cinco. Não teve nem graça, rapaziada. Não deu nem pra secar, velho. Sinceramente, porra. O Coponte Preta não conseguiu nem se defender. Com dois minutos de jogo, o Palmeiras já tava ganhando de um a zero. E aí esquece, né? Porra. Esquece, esquece. A chance da Coponte Preta era, de repente, segurar, sei lá, um empate. E levar pros pênaltis. Depois que leva um gol, acabou, né? O Coponte Preta sem condições nenhuma. De reverter o placar. A Ponte Preta, cara, só viu o Palmeiras jogar, né? O Palmeiras fez a melhor atuação na temporada até agora. Assim, sem dúvidas. E conseguiu uma vitória justa, né? Uma vitória merecida. De longe, enfim. Gente, agora os caras vão querer embalar. Fláculo Lopes, que já tá jogando bem na temporada, desde o início, fazendo hat-trick aí, em momento decisivo da temporada. Enfim, os caras vão querer embalar, rapaziada. Agora, só o São Paulo, velho. Já tá embalado. Pode acabar com essa farra aí do Palmeiras. Porque de resto, esquece. Cruzamento do... Que isso? Que é isso? Ah, você tá de sacanagem, velho. Ai, que malha. Primeiro ataque, velho. Tá de sacanagem. Não quer critiquem, velho. Não quer critiquem, mano. Que isso? O Fláculo Lopes tá amassado. Isso aí que é uma besta enjalada. Monstro. Como que o Corinthians perdeu nesse time ruim na Ponte Preta, cara? Que time ruim, cara? Não é possível. Praticamente, a Ponte Preta eliminou a Corinthians, né? O terceiro veio. Olha lá. As caras eram risadas no campo de reserva. Que vergonha, Ponte Preta. Que vergonha. A Belzita até tá sentada. Deixa os caras jogarem. Deixa os caras se divertirem. A carreira, cara. Passa. Ah, não. Muita humilhação. Olha esse gol. Que querês? Eu sabia que você te devia ter deixado o seu hoje. Gente, de gol. Que loucura de gol. Quatro, fora o baile. O que é que faltava? Toma esse head trick. Toma, toma. Chupa esse head trick. Chupa. O artilheiro da competição tá one fire. O negócio tá doidão. Cinco. Cinco. Fala tocada. De primeira bola. Gol. A bola do Venga. Pra ele. Fica abraçando muito. Pra ele cruzar cruzamento. Fláculo. Não tem que vencer. Gol. Vai faltar braços. Pra tanto abraço. Tem que vencer. Tem que vencer. Cinco. O Palmeiras! O Palmeiras! É do Palmeiras! O monstro! É um! Ele olhou pro goleiro, a bola pingou, quando caiu ele bateu de primeira! Não perdoa! Uma besta, né? Não perdoa! Exatamente! Ele tentou, né? Depois que ele tentou, a gente tá preto! Morindo! É do Palmeiras! É do Palmeiras! Ah, Murilo! Ah, Murilo! Você não é seleção por acaso não, Murilo! Você não é seleção por acaso não, Murilo! Eu vou descer pra te abraçar! E olha, o Palmeiras dominou com o Mark! Ele vai embora! Vai invadiar! Cruzamento! Chegou a toca! Não acerrou! Pequenês! Bateu! Obrigado! Má, Murilo! Uhul! Ficou a boca do jeito! Mas no tempo tudo é gol! O tempo tudo é gol! Já agiu uns mais de cem gols! Não sei, mano! Não sei, mano! É do Palmeiras Perdei a ponta Ah, Piqueires Eu vou descer, Piqueires, pra te abraçar aí, Piqueires Na correria, ele vem embora Lá do direito, o bico dela tocou pra trás pra ele De primeira pra mais de bate Tocou a galera, Flávio Putz Parabéns É um time massa, mano Vai ser o campeão, mano Vai ser o campeão Nada assim, isso aí É impossível 3 3 2 a 0 2 a 0 3 a 0 2 a 0 2 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 Esses caras não vão perder mais não Esse Palmeirinha não vai perder mais não, cara Esse Palmeirinha, tu é leve no primeiro tempo Nós passemos mais de 100 minutos jogando contra a ponta do peito, cara Nós não conseguimos fazer um golzinho, cara Palmeirinha já fez 3 Só no primeiro tempo E 2 a 0 E 2 só o fracolope, cara Rapaz, isso aqui é o David Cifre Se... Ah, meu doido Hackstrick É hackstrick de fracolope O fracolope, 2 a 3 lésbica Bom diabo é que eu acredito Mano, é uma loucura, mano Joga muito, fracol Joga muito Sem palavras, né? Vai infartar, mano 3... 3 a 0 Ah, meu doido Palmeirinha de novo Palmeirinha de novo Palmeirinha de novo 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 O que está acontecendo, Palmeiras? Com o Silvestre, né? Fala, doido Palmeirinha vai ser campeão invicto, Tui Palmeirinha vai ser campeão invicto, Tui Tu não tem condição, não, Tui Concordo, mano Palmeirinha já está na semifinal Tau Tá bem de chegar, né? Tá bem de ligar, que isso, mentira Tua no Palmeiras Tua no loco Tua no loco Que bosta, rapaz Que pariu Tua no minuto de jogo Tua no minuto de jogo, pai Tua no rabo, rapaz Pô Põe de Deus, pai Ó a bola de brinquereiro Ah, tá louco, rapaz Que bosta Tem que chegar, cara Tem que ligar, não é? Foi que o Palmeirinha faz boca Tem que ligar, rapaz Tira o jogo com o Corinthians É o Ligueiro E o Palmeiras pegou Mas é o Ligueiro E o Palmeiras pegou Pô Que caralho Alô, rapaz É o primeiro gol Pô, não dá tempo Tem pra que começar A secadura, rapaz Secadura Que caralho, cara Pô Ô, mano, o rabo, rapaz Piqueireiro 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 Que tá catando o meu lado Piqueireiro Gosta, tá sobrando nada Tá com a outra mina aí Que puta que pariu Não dá pra você Que senhor Tá sobrando nada Na mão do Piqueireiro Vai Passa o olho mesmo Tá mostrando o peru com a moedada Piqueireiro 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 5x1 Palmeiras Brasil da fonte Sexta vitória Seguida do Palmeiras Brasil da fonte Palmeiras definiu Palmeiras já tem garantido Se ele for pra final O segundo jogo da final Será no Allianz Parque Tá certo? Palmeiras fez 5x1 Deu nem graça Meu jogador perfeito Ah Ih Aperce Oh Aperce Aperce Do Palmeiras Cober Ah do Palmeiras Pique Do Palmeiras Vamos Vai Eu ceux Chica Mano Mano, muito, né? É muito time, mano, é muito time A gente sempre fala isso aqui no nosso canal Sim, clubismo Com respeito, né? Esse time É... O Palmeiras é o melhor time do Brasil Mano, não perde, mano Joga muito Junto com o Flamengo, pra mim Os dois tem uma regularidade agora mesmo Impressionante, né? Time é louco, mano, time é louco E parabéns, parabéns porque merece demais Esse time do Palmeiras, essa torcida Tá invicto, tá invicto Toda a fase de grupos invicto Vai ser campeão invicto Vai ser campeão invicto Desde já falo isso pra vocês Parabéns pelo título Parabéns por Paulistau Já é campeão, mano Não pode entregar a taça O Palmeiras é só um monstro verde, mano O meu favorito, o único time que pode dar luta É o São Paulo É a verdade, São Paulo se chega à final, mano Assim chega, se classifica, São Paulo pode dar luta ao Palmeiras Mas o Palmeiras tem uma fase impressionante Ganando sempre títulos Invicto Não perde, não é? Sempre falamos a mesma coisa Se é um boclo, um boclo, um boclo Enfim E eu acho que todos os tribais já estão acostumados também Já falar a mesma coisa sempre em todos os vídeos, né? Saiu cinco fogos na boca por causa desse time do Palmeiras, mano E com o hack-trick do Monstro Lopes Esse cara tá... Ninguém segura mais esse jogador Parabéns, parabéns ao Palmeiras Timaço do futebol, do Monstro Verde Ninguém segura, mano É isso E se vocês gostam de nosso vídeo, de nosso conteúdo, de nossa compilação Lembrem muito de deixar seu like aqui abaixo Inscrevam-se lá em nosso canal É muito importante você Hoje, ajuda muita gente com isso E comentem lá em nossos comentários Vocês que acharam das reações Que pra mim, como sempre, é top demais Até na próxima reação E obrigado Vamos!